E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante do Tarário e hoje eu vim falar sobre livros de youtubers. Estou um pouco atrasada nesse debate? Estou. Mas tem uma explicação. Eu, quando eu quero falar sobre um assunto, eu tenho que ter propriedade. Então eu tenho que, no mínimo, ler alguns livros de youtubers pra, né, ter alguma opinião sobre isso. Mais ou menos em maio, quando surgiu muito, assim, a polêmica em alguns vídeos falando sobre, eu tenho uma opinião, com o passado desses meses, algumas coisas nesse meu pensamento mudou um pouquinho. O primeiro ponto é que eu não acho que seja muito saudável a gente estar qualificando os livros. Pra mim, qualquer livro é literatura e existem públicos pra esses determinados livros. É um pouco complicado a gente querer dizer ou ditar o que é ou não uma literatura de qualidade, né? Porque, enfim, existem gols diversos e cada pessoa vai consumir aquilo que quer. Outro questionamento é sobre os youtubers terem ou não história de vida suficiente pra contar nesses livros. Em maio, o Brigado Literário fez um vídeo falando sobre isso, especificamente sobre isso, falando e dando o exemplo de livros souvenirs, que são livros que os jovens vão comprar daqueles ídolos que eles têm. Então, são pessoas que já sabem da vida desses youtubers e não vão encontrar nenhuma novidade ali. É uma lembrança, é um objeto que ele tem dos ídolos deles. Por outro lado, uma coisa que me deixou meio receosa com relação a esse assunto é o endeusamento que tá se criando dessas pessoas. Não tenho nada contra youtubers, afinal de contas, né? Estamos aqui. Mas eu fico com o pé atrás com relação a qualquer fanatismo. Eu acho um pouco perigoso toda a atmosfera que é criada em cima disso. Muitas vezes a gente vê muita briga entre, sei lá, esses fãs dentro da internet mesmo. E com o anonimato que é possível na internet, fica uma coisa mais perigosa ainda. Outro vídeo que saiu também naquela época foi um vídeo no Conto Encanto, que a Ada defendia que muitas vezes esses livros acabam sendo livros de entrada. São livros que jovens que possivelmente não têm gostão de ler, começam a ler e eles veem que pode ser uma coisa legal e podem dar abertura pra novas leituras. Na época eu até comentei no vídeo dela que eu super concordava com isso e continuo com essa ideia. Eu acho que o importante, gente, é a leitura. Em contrapartida, eu tenho muito receio também da direção que isso tá tomando. Como as leituras estão encarando isso, como sendo só uma forma, sei lá, de ganhar dinheiro mesmo, assim também tem um receio do pensamento dos próprios youtubers sobre isso. Enfim, é preciso que a gente tenha um senso crítico meio que mais apurado pra isso, no sentido da formação de opinião mesmo. Eu acho que eu já li uns 3 ou 4 livros de youtubers, do que eu tô me lembrando agora, e eu queria comentar dois, que são bem diferentes. O primeiro é o Azeitona do Bubarim, que não é um livro sobre a vida dele, é uma ficção. O livro vai contar a história de dois jovens que acabam aceitando participar de um reality show sobre jovens grávidos, e eles não estão esperando um filho, eles mal se conhecem, na verdade. Então a gente já consegue imaginar o que é que vai acontecer, né? Porque é a carinha da treta, isso aí. Eu me identifiquei com os personagens no sentido de que eu consegui me compadecer do drama ali, do dilema deles. Eu gostei muito da fluidez da narrativa dele, e o livro é muito, muito ele. Eu conseguia escutar ele contando algumas piadas dos personagens, e é um livro de muitos sentimentos, eu consegui rir, eu consegui chorar, eu consegui ficar felizinha, muitas coisas ao longo da história. Então, pra um primeiro livro eu gostei bastante, assim, de verdade, eu me surpreendi. No início eu demorei um pouco pra pegar o ritmo, mas é porque eu tava na ressaca. Mas quando eu peguei o livro, ele é muito, muito rápido de ler. E no final dos contos, eu acabei me surpreendendo e gostando bastante do livro. Outra livro que eu quero comentar é o livro de Jujut, maravilhosa, pra quem não conhece, também vai estar aqui nos cards o canal dela. Melhor pessoa, mas tem algumas ressalvas, no sentido de que tem muito essa questão do público-alvo, né, que eu comentei no início do vídeo, porque não é todo mundo que vai se encaixar nesse público, por ser um livro muito, assim, um livro extremamente pessoal. Tá certo que as pessoas vão ter passado por algumas daquelas crises, mas são coisas da vida dela e são realmente pessoais. Então enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando nisso, de que não era todo mundo que se nem ficar, e principalmente se as pessoas que não gostam dela lerem, achando que vão mudar de opinião, não vão. Porque muito do livro são histórias que ela fala nos vídeos, que inclusive quem já acompanha vai conhecer as histórias, que se encaixa, na minha opinião, assim, muito na ideia de livro-supém mesmo. E que não é muito diferente do que você vai ver nos vídeos dela. Foi uma experiência legal ter lido, não foi um livro, assim, que mudou a minha vida, mas é um livro divertido e que sim, indiscutivelmente, você vai escutar a voz dela contando todas aquelas histórias. Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu deixei muito clara a minha ideia de qual é o seu assunto, mas eu espero que vocês tenham entendido. O principal aqui é a gente criar uma discussão. É criar uma discussão, porque isso aqui é importante, entendeu? Então a gente sabe que as opiniões são diversas, mas que com um pouco de senso crítico, de discussão, a gente consegue todo mundo se entender. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Não esquece que a gente tá aqui todos os dias desse mês. Então se inscreve já, pra ficar ligado do que tá rolando por aqui. Siga a gente em todas as redes sociais. E eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. Se você tiver interesse em comprar esses livros e quiser, assim, comprar pelo link da gente, é massa, porque ajuda muito o canal. E eu acho que é isso. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.